Bem-vindos a mais em Adacast, o seu podcast sobre tecnologia e educação. Eu sou a Tamine e hoje vamos falar sobre robótica educacional. O que é, como funciona, o que se aprende. Mas antes, vou pedir para os nossos convidados de hoje se apresentarem e dizerem qual é o seu personagem robô favorito. Oi, galera. Eu sou a Aninha. Cara, o meu robô favorito, acho que assim, 100% de certeza é o Wally. Garota Disney aqui ama o Wally. Nossa, gente, eu vou divulgar contra o Wally já desde o começo. Nem me apresentei ainda, mas eu acho que não sei. Mas para de coxar minha vibe, cara. Não tem graça nenhum, não. Eu adoro o Wally. Ah, não. Então vamos ficar dois contra dois aqui, porque eu também amo o Wally. É só mexe hoje. Meu, ele é maravilhoso. Ele limpa o planeta Terra, todas as cag... que a gente fez. Ele é sensacional. Não. Tá lá, nós tudo gordo, vivendo no espaço. E o Wally tá lá, fazendo... Resolvendo o problema. Limpando a nossa sujeira. É, ah, ele é sensacional. Vocês que são chatos demais. Ah, não. Então fala aí. Quem é você e qual é o seu personagem robô favorito? Eu sou o Jerônimo e o meu personagem robô favorito... Eu não sei, é o Robocop. O Robocop não é um robô, né? O Robocop é mais um ciborgue. É um ciborgue. É, pode ser o... R2-D2. Meu nome é Elvis, é o Vinho. E eu acho que os meus robôs favoritos são os Megazords. Não tem nada mais legal que o Megazord. Nossa, Transformers é muito louco, né? Transformers e Medabots também. Caraca, eu vou ouvir. É isso aí. Quem não gosta de um robô, né? Pô, tem aqueles robôs também do... Gigantes de Aço, que são muito legais. É verdade. Nossa, aquele lá... Eu não lembro o nome dele, mas aquele do... O principal lá, ele é muito legal. É muito massa. Você viu que eles só gostam de robô que quebra tudo, né? Impressionante. Salve a humanidade. O R2-D2 que ela quebra tudo. Ai, gente, não. Pera, tem mais um que eu gosto muito. Ah, e olha lá. Vai ser o Robô Sem Graça. Olha lá. Ah, não. Ele é muito sensacional, velho. É o robô gordo. Parece o bonequinho da Michelin. Eu apertei um e é tudo que eu queria na minha casa. É aquele robô. Bacana. E como nós aqui adultos, a gente gosta de robô, é claro que as crianças também gostam, né? E qual que é o seu robô favorito também? O meu robô favorito é o Aui também. E eu? Isso aí. Disney Rules. Bom, então vamos lá continuar falando de robótica educacional, né? O histórico da robótica educacional começou lá em meados dos anos 60, com o matemático e educador Seymour Papert. Naquela época em que os computadores não eram tão populares, ele propôs que as crianças poderiam usar os computadores como um instrumento para o aprendizado, aumentando a criatividade, a inovação e colocando em prática o pensamento computacional. Desde então, ele participou e criou vários projetos que hoje são referências e são utilizados na robótica educacional. Como, por exemplo, a linguagem de programação Logo. Logo é uma tartaruga que executa alguns comandos e desenha na tela. Outro projeto muito famoso no qual ele participou foi na criação da linha Lego Mindstorms, que recebeu esse nome Mindstorms por causa do seu livro Mindstorms, Children, Computers and Powerful Ideas. Mas e aí, e hoje? O que é a robótica educacional? O que vocês podem me dizer um pouquinho sobre o que é a robótica educacional? Como é que vocês veem a robótica educacional? O que vocês sabem sobre robótica educacional? Eu acho que é uma metodologia diferente, né? Ela foi ali desenvolvida, ela foi voltada. Meio que na mesma lógica que o Steam. Então, as crianças, os alunos ali, quando eles estão envoltos com uma robótica educacional, eles estão ali colocando todas as suas ideias, todas as suas invenções, né? Eles são como pequenos inventores ali. Então, eles conseguem construir coisas e a gente pode relacionar essa robótica com qualquer conteúdo escolar também, sabe? Então, eu acho que é uma maneira diferente da gente desenvolver alguns conteúdos, né? escolares e muito mais voltado para o Steam. Eu acho que a gente consegue conectar ali tudo o que a gente falou sobre o Steam com a robótica. Então, as crianças conseguem construir e elas conseguem desenvolver alguns outros conceitos, por exemplo, como simetria, distribuição de peso, sabe assim? E em projetos superlegais, sabe? Não necessariamente precisa ser um negócio que anda sozinho, que vai lá, vai pegar o lixo, empacotar o lixo e jogar num lugar certo que nem o óleo, no caso, né? Mas as crianças vão aprender conteúdos construindo coisas, construindo ali robôs, pequenos robôs, fazendo as carcaças e tudo mais. Eu acho que vai muito em direção aí ao que a Lilo falou e o Pappert, né? Um dos precursores aí da robótica educacional. E por isso que acho que é até interessante o nome robótica educacional e não só robótica. Porque, assim, às vezes quando a gente fala, ah, eu ensino robótica, por exemplo, todo mundo imagina uma coisa muito louca, né? Fala assim, nossa, negócio muito louco, uma automação muito louca, aqueles robôs aqui vão construir, né? O Wally aqui, ou sei lá, qual que você falou mesmo? Megazord. Megazord. Vai proteger o planeta. Cara, como que eu vou construir o Megazord e tal? Um negócio muito louco. E mesmo se sair da ficção, né? Robôs que são robôs mesmo, sei lá, atuantes na vida real hoje, sei lá, um robô de limpar aspirador de pó, né? Por exemplo. Ah, vamos construir um robô aspirador de pó. Ali tem muito mais conceitos que as pessoas até olham assim e falam, pô, como que eu vou ensinar isso para uma criança? Então, por isso que a ideia de usar um termo robótica educacional é até melhor e não usar só robótica, porque é uma outra coisa. Eu acho que robótica educacional não é a robótica em si, né? Ela vai muito mais nessa direção de você usar a ideia da robótica para aplicar no ensino de uma forma geral, assim, de alguma coisa, né? Como o PowerPoint aí cita. A ideia de aprender construindo. Então, acho que a robótica educacional, assim, talvez eu resumiria ela numa pegada para você aprender construindo. Aprender coisas construindo coisas. A ideia aí do construcionismo do PowerPoint, que é, meu, se você está ativo ali naquele momento de aprendizagem, está construindo alguma coisa, está manuseando algo, você pode, assim, aquele momento de aprendizagem pode se tornar mais potente. Então, acho que é mais nesse sentido do que... E a robótica, ela é mais um gancho e muito, muito bem... Um gancho muito bem escolhido, eu acho. Pelo contexto social todo, né? O advento da robótica mesmo, na sociedade como um todo, da automação e tudo mais, né? Esse mundo tecnológico se transformando. Mas ela é mais um gancho para um momento de construção, aprendizagem ativa, do que, de fato, a robótica, né? Sistemas robóticos muito loucos, automação e vamos mudar o mundo. Acho que é mais nesse sentido e por isso que o termo... A variação do termo, né? O termo robótica educacional, acho que é bem encaixado nesse sentido. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque carrega muita informação a ideia da robótica, assim. Então, as pessoas falam robótica educacional e aí, nossa, robótica é muito louca, robótica tem que ser um técnico, não sei o quê, e mecatrônica, não sei o quê, e muita informação, assim, né? Enquanto não, é só um gancho para você colocar os alunos de formativa construindo algo para criar um momento de aprendizagem. A gente pode falar, então, que a robótica é multidisciplinar. A gente consegue trabalhar várias disciplinas dentro da robótica também? Sim, com certeza, né? Eu acho que, não, é só um gancho, porque fala para o moleque de Megazord, para você ver. Ai, que louco! Fala, sei lá, né? Mesmo ali, né? A gente brincou aqui com ali, mas ele tem o seu papel, com certeza, popular também, né? É um gancho para motivar, né? É um gancho para motivar muito. Eu acho que é o famoso aprender na prática, que você acaba aprendendo aquele conceito, mas tem muitas pessoas que não conseguem visualizar o conceito em si. E aí, quando a robótica entra e a gente trabalha um projeto em que aquele conceito é testado, fica muito mais simples, muito mais vistoso, assim. A pessoa consegue entender, vendo, assim, falando, nossa, realmente é assim que faz e é por isso que a gente tem essas ideias. Então, eu acho que é o famoso aprender na prática, assim. Ela entrou para exemplificar de um jeito palpável como as coisas realmente funcionam, assim. As nossas ideias funcionam. Que tipo de ferramentas são utilizadas na robótica educacional? Precisa comprar kit? Precisa gastar muito dinheiro? Como é que faz para a gente ensinar a robótica educacional? Olha, se você quiser gastar muito dinheiro, existem kits que são bem legais, mas não necessariamente, né? Como a gente quer, né? Existe uma proposta de você deixar o aluno mais ativo ali, deixar o aluno mais construindo coisas? Você pode fazer isso com sucata, né? Então, lógico, tudo depende de qual que é o seu objetivo final ali, mas eu acho que para você praticar, né? Colocar, incluir a robótica educacional na sua escola, você não precisa necessariamente comprar kits muito mirabolantes que custam, né? Coisas de, sei lá, cinco mil reais, até mil reais, né? Que a gente sabe que isso é um custo muito grande, ainda mais para um orçamento escolar, porque você não consegue, você não faz uma aula com um kit só. Geralmente, você precisa de mais kits, porque as turmas são numerosas. Mas as possibilidades são infinitas. Eu acho que existem ferramentas que estão sendo criadas, né? E elaboradas constantemente. Esse é um mercado que está crescendo muito. Então, dá para a gente procurar vários kits. A gente tem várias outras alternativas muito bacanas. Mas se você quiser mais colocar essa parte de invenção e tudo mais, dá para você fazer com sucata também. Existem várias iniciativas que são muito bacanas que a gente consegue fazer com sucata. Ou então, comprar, por exemplo, não sei, depende do objetivo da aula, né? Mas dá para você comprar motorzinhos muito baratas nessas lojas e fazer ali um robozinho que vire alguma coisa. Enfim, possibilidades são infinitas. Acho que a gente... A ferramenta mais barata que a gente pode usar é a internet. E aí a gente busca e o céu é o limite. Eu acho que depende do seu objetivo mesmo. O valor que você vai ter que investir, né? Se você quer construir um... Megazord... Vai ser caro. Vai ser caro. Se você quer ensinar algum conceito de... Física, por exemplo, que exija movimento ou que exija a percepção de alguma informação do ambiente, né? Que exija sensores ou algo do tipo. Talvez você terá que investir em alguns valores, né? Agora, se você quiser fazer algumas demonstrações mais simples, né? Ou que a molecada tenha pelo menos uma... Uma introdução inicial ao tema, um despertar, algo assim. Você consegue fazer com coisas muito baratas mesmo. E reaproveitar coisas, inclusive, né? Sei lá, tem muitas coisas que tem motores que às vezes quebram e o motor não necessariamente quebrou que você pode reutilizar. e pra montar coisas, você monta qualquer coisa, né? Com garrafa PET, com... Sei lá, sucata de forma geral. Mas se você quiser aprofundar mesmo o conteúdo de robótica, quiser que os seus alunos aprendam mesmo conceitos de robótica, aprendam o que é um atador, o que é um sensor, o que é... Assim, como isso se processa e tudo mais, aí você precisará de equipamentos, né? Aí você precisará investir. Mas existem cada vez mais... Tá começando a popularizar isso, como a Lira falou. Cada vez kits mais baratos, mais acessíveis aí. A própria iniciativa do Arduino, né? Não sei se a gente vai falar um pouco mais sobre ele aqui, mas até a própria iniciativa do Arduino tem diminuindo muito o custo pra você ter acesso a microcontroladores e sensores de uma forma, assim, bem razoável, né? Valor muito acessível. E quando a gente fala em robô, a primeira ideia que vem na nossa mente é um humanoide, né? Um robô parecido com o ser humano. É um mergazor. Quando a gente fala, né, da robótica educacional da aula, você falou um pouquinho do robô aspirador. Ele já não é um humanoide. É desse tipo de robô que a gente tá falando ou é mais pro humanoide? O que as crianças acabam trabalhando em sala de aula, né? Eu acho que dentro da sala de aula não é mais voltado pro humanoide, que é já uma coisa extremamente complexa, assim. É uma robótica avançada. Eu acho que, por exemplo, um exemplo legal de robô, assim, uma garra. Uma garra seria um ótimo exemplo pra dar em aula, assim, pra mostrar como funciona. Porque aí a gente poderia trabalhar engrenagens, poderia trabalhar rotação, poderia trabalhar força. Então é um estilo de robô que a gente poderia trabalhar e seria muito acessível em sala de aula. Agora, um humanoide grande, igual um Megazord, aí já seria um pouco mais complicado de fazer. Mas quando as crianças chegam e, ah, vou ter aula de robótica, qual que é? Não é com esse sentimento que eles chegam já de, nossa, vou fazer um robô, vou levar pra casa, ele vai ser meu amigo, vai me ajudar nas tarefas. Ah, eles querem fazer um que faz tudo pra eles em casa. A primeira coisa que eles falam é que eles vão construir um robô igualzinho a eles pra fazer ir pra escola e eles vão ficar dormindo. E aí eu falo assim que o que eles mais vão ter que estudar, então, é pra conseguir fazer um robô desse e eles vão ter que estudar muito. Então é mais fácil eles irem pra escola mesmo, né? É um caminho mais rápido pra eles mesmos irem pra escola. Mas eles chegam, sim, com essa visão, né? Eu acho que todos eles querem construir um robozinho tipo o Baymax, tipo um humanoide levar pra casa. Mas são ideias que a gente vai desconstruindo com eles, né? A partir do momento que a gente mostra outros tipos de robô, mostra uma garra, criança se empolga com muita coisa, sabe? Então, às vezes, a gente consegue trabalhar com eles, né? Ai, não, calma. Um dia você consegue chegar numa noide se você persistir muito nesse caminho, né? Mas você tem que começar no básico, então... Eles vão... Eles descem um pouco a expectativa deles ali. E existem projetos que são muito bacanas, né? Então, às vezes, a criança até esquece desse negócio do humanoide quando ela faz um programinha no computador e depois vê o robozinho dela executando ali o negocinho que ela construiu executando. Ou então... Enfim, quando ela consegue de fato construir alguma coisa, ela vê ali o negócio funcionando, ela faz umas conexões, conecta um fio e, de repente, o motor gira. Nossa, eles ficam malucos. E aí... Já é o suficiente para empolgar as crianças ali. Até quando você começa a apresentar alguns tipos de sensores para eles, assim. Se você vai lá e mostra o sensor de ultrassom, eles ficam assim, nossa, mas como que isso está medindo a distância, assim? Como que isso está acontecendo? Quando você mostra o sensor de cor, assim, que você vai lá e explica um pouquinho de luminosidade e tal, mostra que os números são diferentes, assim, eles ficam... Nossa, mas como que ele consegue entender? Como que ele consegue enxergar, né? E isso é muito legal. Não precisa de muita coisa para eles ficarem impressionados, assim, a primeiro modo. É bem legal. E como é que funciona uma aula de robótica? Como é que... A estrutura de uma aula de robótica, de robótica educacional, né? Como é que é planejada essa aula? Como é que é apresentada dessa aula para as crianças? Como é que funciona uma aula? É, aqui na IADA, como a gente tem um curso de robótica em si, a gente... Eu geralmente penso numa lógica de trabalhar os motores, né? Os atuadores e trabalhar os sensores ali, os receptores de informação. Então, eu sempre procuro trazer, né? Uma construção que vá combinando desses sensores e... Eu falo, ah, eu quero trabalhar com o sensor de ultrassom. Então, que construção que eu posso fazer para eu conseguir trabalhar com esse sensor? E aí, tem algumas que a gente já faz, assim, que são meio comuns. Então, por exemplo, eu chego para eles com um problema de, ah, a gente tem um carrinho, mas se eu programar ele para ele ir para frente, ele vai para frente até ele bater na parede e pronto. Como que eu faço agora? O que eu coloco nesse carrinho para ele identificar a parede, desviar o caminho, não ficar batendo? Que é um pouco, por exemplo, o que o robozinho do aspirador de pó ali faz, né? Ele vai aspirando e aí, quando ele chega na parede, ele vai, começa a rotacionar ali, vira, vai para o outro caminho e assim por diante. Então, a gente pode trazer alguns exemplos da vida real ou então trazer uma situação, um problema e aí eles vão ali encaixando esse outro sensor, aonde que é a melhor posição. Então, para ele encaixar o sensor, no caso de uma escada, o que que, sabe assim, o que que ajudaria, onde que será que eu posso encaixar esse sensor agora, tem que ser em cima, tem que ser embaixo e assim por diante. Então, geralmente, a gente vem com alguma coisa que já é conhecida deles, que já é do repertório deles, eu pelo menos tento fazer isso, né? Ou eu mostro para eles, assim, alguma situação já e eu peço para eles descobrirem como encaixar, qual é o sensor, qual é a melhor posição, como que a gente vai mudar na nossa programação, então, para eles conseguirem cumprir esse desafio aí. Acho que eu vou pensando um pouco mais na combinação dos elementos que a gente trabalha, geralmente, nesse curso de robótica e aí eu vou construindo alguns projetos com situação, problema e tudo mais. E a gente vai discutindo alguns elementos. Mas, normalmente, as crianças ficam tão empolgadas na montagem que elas não discutem tanto mais, assim, sabe? Eu tenho que ficar muito chamando a atenção, assim, porque eles já ficam querendo montar, assim. Eu acho que é... Eles se empolgam muito com esse negócio de montagem. Então... Chega na hora ali, eles nem querem conversar muito, sabe? Eles querem ir lá, montar, e como é muito descoberto, eles... Não tem muito problema uma tentativa e erro. Então, se não funcionou agora, eles trocam lá e arrumam, sabe? Então, eles não querem muito conversar sobre isso. Eles querem ir testando. Eu acho que... O testar é muito legal nessa parte que eles estão se descobrindo e tudo mais. E quando a gente fala em aprender matemática, por exemplo, a gente tem uma ideia inicial do que as crianças vão começar a aprender, como operações básicas, adição, subtração, multiplicação, divisão. Dentro da robótica educacional, quais são os principais pontos que as crianças aprendem? pontos matemáticos, você quer dizer, ou gerais? Ah, gerais, que eles aprendem... Ah, acho que eles precisam aprender dentro da robótica educacional. Tem alguma diretriz, tem alguma coisa? Não. Dentro de uma aula de robótica educacional, eles precisam aprender tais e tais pontos, senão não é uma aula de robótica. Eu acho que o grande lance aqui, que talvez ainda não tenha ficado claro, né, é que a robótica educacional, ela pode servir muito mais como uma abordagem para você atingir alguma coisa que você queira do que um currículo feito, né, por exemplo, a disciplina de matemática. É matemática, né, então, como você falou, tem lá as operações básicas, tem, não sei, tudo que você quiser lá, você já tem um currículo, chamamos assim. A robótica educacional, ela é livre, ela é mais uma abordagem, por isso que a robótica é educacional, esse termo, né, essa ideia, esse conceito, ela é livre. Agora, se você quiser ensinar robótica, essa que é a diferença, se você quiser ensinar robótica, aí tem alguns conteúdos que são próprios da robótica. Então, de novo, a pegada do aprender fazendo lá, que a gente falou no começo, se você quiser aprender sobre, sei lá, frações, por exemplo, e quiser usar a abordagem da robótica, educacional, para desenvolver esses conceitos de fração, é possível. Então, você pode introduzir, né, a ideia de você aprender construindo ou fazendo algo para desenvolver o conceito de fração. Agora, se você quiser ensinar um curso, se você está no curso de robótica mesmo, ela quer ensinar conceitos de robótica, aí sim tem um currículo, e aí sim, talvez, possa ser discutido, né, as questões dessa pergunta, do que são interessantes, quais conceitos são interessantes ter dentro do curso de robótica. Como que a gente ensinaria, por exemplo, alguns conceitos de português dentro de uma robótica educacional? Ah, eu acho que aí é muito mais um lance de contextualizar, né, por exemplo, ah, eu preciso ensinar, falei um conceito de português. Paroxítonas. Paroxítonas. Caraca. que difícil, gente. Muda, muda, uma oração portuguesa. Ela já vai falar de oração. Nem sei o direito que é oração. Paroxítona, vai, eu tô pensando em aceituações, então, sei lá, eu vou colocar algum robô que quando ele identifica uma palavra que é paroxítona, ele tem que agir de uma forma diferente do que quando a palavra não é uma paroxítona, por exemplo. Então, o aluno vai ter que entender ali é mais envolver o contexto do aluno, de pensar em o que vai resolver o robô em si do que de fato desenvolver o conceito de paroxítona. É mais colocar a robótica dentro de um contexto onde esteja envolvida a paroxítona do que de fato desenvolver algum conceito de robótica que tenha a ver com paroxítona. E por que que isso é tão legal para os alunos? Por que que eles se envolvem mais do que se a professora estivesse lá na frente de fato explicando quais são os conceitos e tal e o aluno só copiando? Faz parte de um contexto. Quando não tem contexto nenhum, quando eu estou só escutando e pronto, só estou escutando, isso é chato normalmente. E quando faz parte de um contexto ou tenho um objetivo maior, estou envolvido na atividade, o grande lance é engajamento. Estou envolvido na atividade, estou envolvido no projeto, estou envolvido em algo que estou fazendo. Isso é mais motivador e quando, daí você tem um obstáculo, mesmo um obstáculo emocional. Quando estou envolvido, estou mais aberto a aprender. Quando estou feliz, estou mais aberto a aprender. Então, acabo querendo mais desenvolver aquilo. Agora, se estou só escutando, não necessariamente. Eu acho que tem um ponto que na aula de robótica é trabalhado bastante, até mesmo, sem as crianças perceberem, que é o desenvolvimento da lógica. Porque, quando eu vou construir alguma coisa e quero que ela funcione bem, ela tem que funcionar de acordo com o que eu estava pensando, como ela iria funcionar. Mas, quando eu faço isso e já vejo que ali aconteceu algum problema e não funcionou, eu acho que eles vão lá e começam a observar do porquê que não funcionou aquilo. Então, acho que a lógica é um conceito que, às vezes, nem nós, professores, pensamos que a gente está mostrando para eles, assim, mas que eles acabam desenvolvendo muito independente do projeto que eles façam. Por exemplo, no robozinho da poroxítona, que a gente falou aqui. Primeira coisa, eles vão ter que entender o que é uma poroxítona, né? E eles vão ter que perceber como o meu robozinho vai analisar a palavra e como que ele vai separar a sílaba. Então, esse desenvolvimento da lógica, acho que entra muito nesse fazer projetos, que a robótica, a gente acaba entrando muito nisso, né? Vamos desenvolver um projeto para isso, para aquilo. E a lógica é importantíssima. Eu acho que essa é a diretriz maior, assim, voltando naquela pergunta. Então, qualquer professor poderia dar uma robótica educacional ou poderia inserir uma aula de robótica educacional dentro do seu currículo comum? Se a gente está falando em robótica educacional nesse sentido mais multidisciplinar como um auxílio para ajudar o desenvolvimento de outras disciplinas, sim. Se a gente quer ensinar conceitos de robótica, como a Lira mesmo estava comentando aqui agora há pouco, ah, eu quero ensinar aos meus alunos o que é um motor, o que é um sensor, como que isso atua no ambiente, como que funciona o sensor de ultrassom, o sensor de ultrassom que o Alves comentou, como que funciona a cor. Aí eu preciso desenvolver muitos mais conceitos e aí o professor precisa se capacitar tecnicamente porque se o professor não sabe como que funciona todo o processamento de um sistema robótico, olha, não tem como. Mas se ele quiser usar isso, a ideia da robótica educacional como um auxílio para desenvolver outros conteúdos, mas como um ponto de acesso, uma abordagem para trabalhar o construir, o aprender fazendo, sim. Se for isso, sim. Mas aí o professor não precisa saber um pouquinho pelo menos de quais sensores ele usaria ou entender como é que ele funciona para poder falar com os alunos também? Sim, mas nesse nível ele é muito mais raso, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. O que acontece muito nas aulas de robótica educacional por aí que você vê são construções de carros, né? De carros robóticos assim. Você liga dois motores ou um, por o caso, vou fazer um exemplo mais simples. Um motor e entender um motor é muito simples. O motor gira. Pronto. E você coloca o motor em alguma coisa, ele gira e você tem uma percepção apenas, né? Você tem um sensor de ultrassom, por exemplo. E quando ele mede uma distância menor que algo, ele toma uma ação. É um conceito que, é claro que você precisa compreender esse conceito, mas ele é de muito fácil acesso. Então, se você precisa só isso, ele é de fácil acesso. Então, no sentido que qualquer professor consegue oferecer, é nesse sentido que é de muito fácil acesso. É óbvio que o professor precisará estudar, mas ele vai precisar estudar muito menos tempo. Não vai precisar de uma formação técnica e tal, fazer três anos, quatro, cinco, dez anos de um curso ou algo desse tipo. Ele consegue ter fácil acesso, assim, né? Rapidamente, em algumas semanas, talvez, ele consegue desenvolver algumas ideias legais para levar para os alunos já, né? Porque não é o objetivo principal dele desenvolver conceitos de robótica. Ele vai precisar entender mais ou menos como aquilo funciona e como ele vai fazer a ligação com o conteúdo dele. Agora, se o professor quiser ensinar mesmo o que é robótica em si, aí ele precisa de uma formação um pouco mais técnica. Precisa aprofundar mesmo na compreensão desses conceitos, né? E como a gente pode buscar esses conteúdos de como é que funciona o motor, onde a gente pode buscar, como é que faz para descobrir? Eu ouso dizer que está tudo na internet. Dá um clique do Google. É. Não, a gente tem um jardão aqui na IADA que é se está tudo dá um clique do Google, né? Às vezes, a gente está perguntando alguma coisa, é mais fácil a gente perguntar para o nosso colega. Ah, como que eu faço isso? Mas, literalmente, está tudo dá um clique do Google. eu acho que esse tipo de informação, ela é uma informação que ela é bem acessível se você buscar, assim, conceitualmente na internet e você encontra tranquilamente. É lógico que, que nem o Jerônimo falou, né? Se você for se aprofundar muito mais, talvez você precise buscar um curso, sabe? Que tenha uma estrutura mais formalizada e tudo mais. Mas se você só quer saber como que o motor funciona, com certeza tem muita informação desse tipo na internet. E, e às vezes, para o professor de português ali, para o professor de ciências, depende do que ele quer ensinar com os alunos, né? Qual é o objetivo dele de introduzir a robótica ali. Talvez ele nem precise colocar um sensor para entender, né? Ou então um atuador, algum processamento muito forte. Depende, dependendo do conteúdo, é claro, ele consegue fazer isso sem precisar programar nada, sem precisar, né, construir uma coisa muito mirabolante, colocar muitos equipamentos ali naquela coisa. Então, por exemplo, um professor de matemática quando está ensinando simetria, ao invés dele imprimir vários desenhos e ficar pedindo para as crianças identificarem o que é simétrico, o que não é simétrico, ele pode tentar pedir para as crianças construírem alguma coisa e eles encontrarem esses pontos de simetria nessas construções ou então, né, eles fazerem ali e tipo, ah, colocou um negócio em pé. Putz, se o negócio caiu para um lado, tem alguma coisa errada, sabe? O que que você colocou a mais desse lado que não colocou desse? Será que o braço do seu, né, pega uma garrafa pet, coloca algumas coisas na garrafa pet. se ela fica pendendo para um lado, se ficar, né, visualmente, eu acho que o visual é muito forte e às vezes você conseguir tocar na coisa ali, né, você manusear a coisa, fica mais fácil você entender o conceito mesmo. Então, eu acho que esse é um exemplo que o professor não precisaria colocar um motor, não precisa colocar um sensor, nada, sabe? Eles conseguem construir as coisas e talvez consolidar um conceito desse muito mais forte do que no exemplinho que o professor desenha na lousa ou imprime um papel, pede para a criança traçar uma reta e enfim. Mas voltando à sua pergunta do motor, tem muita coisa na internet que eu acho que vale a pena, inclusive, se procurar no Google, por exemplo, no YouTube, coisa assim, você deve até encontrar aulas que os professores usam motor e está explicando e aí você escuta uma aula e aí você transpõe didaticamente ali o que vai servir daquele conteúdo para você ensinar seus alunos, para você explicar o que eles precisam saber para desenvolver esse projeto. Olha, essa pergunta ela é boa porque depende, depende do que você está procurando de fato, né? Você está procurando um passo a passo, você está procurando compreensão, você está procurando uma informação, você está procurando um plano de aula para você usar de fato com o motor, você quer só compreender o que é o motor, olha, se for informação com certeza está um clique no Google, né? Se for definição com certeza está um clique no Google e até mesmo algumas atividades você pode encontrar um clique no Google. É isso que você está procurando, uma informação superficial, você está procurando um exemplo de aula, se for essas coisas, sim, está um clique no Google, você vai lá no YouTube e pesquisa, sei lá, no YouTube. Aula de robótica educacional, provavelmente deve ter alguns resultados que você consegue reproduzir. Se a sua, porque eu falei depende, se a sua, sei lá, seu objetivo, a sua ambição é só reproduzir alguma coisa ou só ter uma informação mais superficial do que é uma definição e tudo mais, está ali, bem fácil o acesso. Agora, se você quer compreender mesmo o conceito, você precisa estudar. E aí, além de ter essas informações todas a um clique do Google, você vai precisar pegar todas essas informações e trabalhar processá-las dentro de você, né? é possível aprender com a internet só, com certeza, mas você tem que estar ciente que isso pode demorar um tempo, porque você tem que pegar aquela informação, processar ela, nem todas as informações vão ser, assim, informações relevantes, mas você ainda não sabe quais são relevantes e quais não são. Então, você, outra dica boa, troca ideia, tem que entrar aí nos fóruns da vida e conversar, ver o que a galera está falando, ver o que o pessoal acha de uma coisa e de outra e ir processando aquilo na sua mente, né? Para você desenvolver de fato. Outro caminho mais rápido é procurar alguém que já fez, alguém que sabe todo esse caminho e te ajudar a cortar caminho no sentido de, mesmo, não é nem cortar caminho no sentido pior da palavra, é no sentido melhor da palavra, né? De já cortar essas várias informações que eventualmente não são relevantes para você e a te dar um caminho mais certeiro, né? Economizar tempo. Economizar tempo e procurar essas pessoas. A IADA é uma instituição que pode ajudar com isso. E falando da robótica educacional, a gente pode dizer que criar um programa, criar um jogo faz parte também da robótica educacional. Precisa, dentro da robótica educacional, a gente precisa, de fato, construir alguma coisa física, a criança precisa construir alguma coisa física ou se ela construir um jogo, construir algum programa que ajude ela em algum conceito, faz parte também da robótica educacional. Aí, de novo, eu acho que... Porque, assim, a robótica educacional é um termo ainda muito a ser definido. Ele não é, assim, tão novo, mas ele é um negócio que está em processamento mesmo, assim, as pessoas conseguirem entender o que é, né, a robótica educacional. Aí depende de qual robótica educacional que você está falando. você está falando da ideia de desenvolver mais a pegada das habilidades que o Eves comentou ali, né, de você desenvolver lógica, de você desenvolver posturas, talvez, mais ativas, de você desenvolver protagonismo nos alunos, desenvolver, sei lá, resolução de problema ou até mesmo resiliência. Enfim, essas habilidades, né, essas habilidades mais periféricas, sim, você pode trabalhar só com um programa, você pode trabalhar só com o desenvolvimento de um jogo, só com algo no computador e tudo mais. Agora, se você for mais para o sentido primitivo do conceito lá de Puppert, a ideia de você construir coisas aí não, aí, se você seguir essa linha teórica, a ideia da robótica relacional é realmente você aprender construindo, manuseando mesmo, né, você aprender mexendo com coisas e enfiando umas coisas nas outras e vendo como aquilo se desenvolve. Então, depende. Eu acho que hoje é muito fácil trabalhar robótica de um jeito por simulação, né, que hoje tem vários simuladores, assim, às vezes a gente não tem acesso a um kit, a algo mais palpável, mas a internet está aí, igual o Arduino tem alguns simuladores muito bons que a gente consegue ir lá, conectar fios, colocar os resistores, fazer a programação em si e ver funcionando, como se funcionasse no pessoal ali, no manual, né. Então, eu acho que dá para trabalhar robótica sem o robô, mas com essa parte da simulação, assim, a tecnologia ajudou muita gente, facilitou muita coisa. Então, usando simulações, acho que até o Lego tem alguns simuladores, o Lego tem o simulador de montagem dele, que você pode ir lá montar o robozinho e ver como ficaria e depois você vai lá e pode tentar reproduzir isso na mão mesmo ali. Então, simulação é uma sacada muito boa, assim, para a gente trabalhar essas coisas. E aí, a gente mexe só com a programação. Bom, então, para a gente concluir aqui, a robótica educacional e a robótica, elas são coisas diferentes. E aqui na IADA, qual robótica que é ensinada? A gente, aqui na IADA, trabalha uma coisa muito louca, né? E acho que a ideia do conceito ser livre é muito bom aqui para a gente, porque a gente trabalha de diversas formas. Eu acho que a gente foca mais no desenvolvimento de conceitos de robótica mesmo. Então, a gente quer, assim, objetivos gerais que os alunos desenvolvam, sim, compreensão do sistema robótico como um todo. Inclusive, a gente tem até programas mais avançados aqui para alunos aprofundarem mais nos conceitos de robótica, aprender robótica de fato, que é robótica mesmo. mas a gente usa muito essa abordagem da robótica educacional no sentido mais... mais pedagógico da palavra, assim, né? A ideia de você aprender habilidades também, né? Então, a gente está sempre preocupado, assim, em como que a gente pode desenvolver com os alunos, né? O lance do trabalho em grupo, o lance mesmo deles aprenderem algo fazendo. A gente, como usa muito a abordagem em Steam aqui, né? Lembrando lá, Steam é ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática. Então, a robótica é também um gancho para a gente desenvolver ciência, por exemplo. E aí, quando a gente está mais preocupado em desenvolver um conceito de ciência nos nossos alunos, a gente está usando a robótica educacional no sentido mais de, ah, aprender fazendo. Estou aprendendo um conceito de ciência fazendo, né? Ou construindo algo. Mas a gente também não se limita à robótica educacional aqui na Iara, nesse sentido, né? A gente não se limita em usar a robótica só para desenvolver habilidades ou conceitos mais genéricos ou multidisciplinares. Os nossos cursos aqui também são muito focados em desenvolver conceitos de robótica em si. Então, é meio que uma mistura aí de tudo, né? Talvez usar a robótica educacional para desenvolver robótica de fato. Eu acho que o que tem que ficar claro aqui é essa diferença de que robótica é um conjunto de conceitos, né? É o que é um sensor, o que é um atuador, como que um processamento acontece e tudo mais. É uma estrutura de conceitos. A robótica educacional, no sentido que a gente está falando aqui, ela é mais uma abordagem para você aprender fazendo. Então, não é essa diferença que tem que ficar claro que, né? Às vezes, as pessoas confundem um pouco. Então, é possível ensinar robótica através de simulações? Robótica, sim. Mas, talvez, você não esteja fazendo a robótica educacional no sentido de Puppert, né? Lá no sentido de construir as coisas, porque você não está construindo, né? Manuseando. Mas, você está trabalhando essas habilidades aí de outras formas, ou você está desenvolvendo o conceito de robótica, de fato. Está desenvolvendo o que é um circuito lá ligando as coisas, né? Uma nas outras no computador. Ou você está desenvolvendo habilidades periféricas com isso também. A gente precisa entender essa diferença dos conceitos em si, mas que são muito válidos e não precisa, na verdade, diferenciar tanto, né? Daí é que a gente consiga fazer um blend de tudo isso daí para desenvolver uma educação que funciona, saca? Tipo, eu não preciso desenvolver, ah, robótica educacional, só trabalho robótica educacional. Ou não, eu não tenho esse negócio de robótica educacional aqui, o negócio é trabalhar robótica mesmo e aí eu quero desenvolver robótica. Não, pô, isso daqui é só mais uma definição para a gente, de novo, quando a gente está buscando repertório, a gente conseguir organizar as ideias e processá-las dentro da nossa cabeça depois, né? Então, são só informações, mas o resultado, de fato, ele precisa ser a combinação de tudo isso, Precisa ser a combinação do que é bom em todos os lugares, assim, você não precisa se limitar a ter uma vertente e seguir uma linha teórica e tal. O resultado final vai ser se o aluno aprendeu aquilo que você estava propondo ou não, né? e como ele aprendeu, né? Se aquilo, né? É, o que ele aprendeu de fato, né? Porque tem várias, tem várias camadas esse, o que ele aprendeu de fato, né? Eu posso ter aprendido de uma maneira muito chata, por exemplo, mas ter aprendido, mas talvez, já começa as vezes, né? Começa o final de podcast, quais são as viagens muito louco. Mas, é, talvez o que ele aprendeu além daquilo, se eu aprendi de uma maneira muito chata, também aprendi algumas habilidades emocionais, sabe? Por exemplo, que a gente conversou já sobre avaliação. Às vezes, aquele negócio de prova, 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 às vezes você aprende o conteúdo da prova, mas está envolvido outras coisas ali, né? Está envolvido, por exemplo, a sua inteligência emocional em lidar com esses momentos de pressão que às vezes você desenvolve também. Então, enfim. Tem o que o aluno aprende de fato, de conceito, que ele vai demonstrar depois, mas também tem muitas outras coisas ao redor que ele aprende enquanto está aprendendo. E eu acho que o robô educacional tem esse grande sacada dele aprender num momento, assim, mais leve, mais solto, mais criativo, mais liberto para errar e tudo mais. Quando a gente pensa muito em robótica educacional, ainda mais se a gente está pensando numa coisa mais construtivista, eu não sei porquê, me vem muito à cabeça experimentação de ciência, sabe? Não necessariamente aquela coisa de laboratório, de você ficar misturando elementos e tudo mais, mas talvez você vivenciar a ciência um pouco ali na prática, né? Então, por exemplo, no caso de você estar trabalhando sobre atrito, resistência diária, coisa e tal, por que não a gente tentar construir um aparato ali que você vai jogar um ovo da parte superior da escola ali, do andar de cima da escola e você trazer vários materiais diferentes e pedir para as crianças desenvolverem ali, colocarem alguma coisa para criar essa resistência ou então quando você jogar, o que vai acontecer se eu jogar o ovo sozinho ou se eu criar uma cestinha ou eu criar um paraquedas, enfim, né? Eu acho que a robótica educacional ela vem muito com o Steam, né? Então, assim, eu acho que a gente desenvolver ciência, tecnologia, artes, matemática, engenharia ali nas crianças, eu acho que é muito bacana e eu acho que a gente consegue de forma muito eficaz ensinar todas essas coisas com a experimentação ali, né? Então, você trazer talvez uma situação, um problema, avaliar todas essas coisas e depois ver um resultado final ali, sabe? Eu acho que você desenvolve várias habilidades, você desenvolve vários conceitos, você está construindo coisas ali e talvez não seja tão distante do que a gente já conhecia como experimentação, como uma vivência, como um momento ali de trabalho manual, sabe? Para desenvolver alguns tipos de conceito e talvez o que seja legal da gente ressaltar aqui é que isso não está muito... Você falar robótica educacional não é um tipo um termo de sete cabeças que de repente a gente tem que construir um humanoide para a gente poder dar aula sobre isso, sabe? ou eu compreender completamente todos os conceitos de robótica para eu conseguir dar aula disso. Talvez seja muito mais parecido com a parte de experimentação que a gente já estava, que a gente já pensa sobre isso, que a gente já tenta incluir no nosso currículo, sabe? Essa parte mais de construção e experimentar e vivenciar do que necessariamente fazer um negócio muito louco que vai sair com as crianças depois, sabe? Que a criança vai levar para casa e vai lavar a louça da mãe delas. Eu acho que talvez essa seja a grande diferença e sacada que a gente precisa ligar na nossa cabeça. É lógico que ela te dá mais possibilidades, então talvez você consiga construir coisas mais com conceitos de robótica, incluir motor, incluir sensor se vocês tiverem essas possibilidades, conseguirem comprar um kit, mas não fica tão distante do que talvez já seja proposto para os professores fazerem e tudo mais. Talvez seja só uma metodologia que inclua algumas coisinhas a mais, sabe? Mas que se não incluir, por exemplo, se você não tiver um sensor de ultrassom ali para colocar no negócio que vai derrubar o ovo e ele perceber e desacelerar, está tudo bem também, sabe? Eu acho que é a gente ter essa sacada, ver quais são as nossas possibilidades, mas o que é mais interessante dessa proposta é o aluno ativo, é o aluno protagonista do conhecimento dele, é o aluno construindo coisas e aprendendo conceitos através da experimentação ali, através dessa vivência e não necessariamente no modelo de aula normal, é tipo, talvez seja mais simples para a gente consolidar um conceito, nunca, né, a gente falar a boa ali é a lousa e nunca mais vai ter aula dentro da sala de aula no modelo regular, acho que esses momentos eles também são necessários para consolidar algum conceito, coisa e tal, mas é é um a mais ali, é um complemento, sabe? não tem que ser o total, acho que era isso, assim, talvez a minha conclusão não é tão distante do que talvez possivelmente vocês já façam, sabe? Eu acho que ele só dá mais possibilidades para a gente, eu acho que a gente só consegue talvez incluir coisas que deixem os nossos projetos mais ricos e aí talvez tragam outros conceitos, outras experiências ali, mas talvez não seja tão diferente do que vocês já estejam pensando ali e colocando nas aulas de vocês. Eu acho também que tem um ponto da robótica educacional que é bem legal, que a gente acabou não falando aqui, que é a interação social, né? Também. E dependendo do projeto que você propõe para fazer em sala de aula, se você divide as crianças em grupos, se você divide em duplas, assim, elas vão ter que, de certo modo, assim, aprender a conviver com o companheiro ali, fazer as coisas juntos, separar setores de produção, assim, entre aspas, né? Ah, eu acho, um talvez pega as peças, outro vai tendo ideia, testa a ideia, vê a ideia do outro, vê, aí acaba vendo outro grupo também, vê como eles estão fazendo, fala assim, ah, acho que não vai dar certo e vai tentando. Então, tem toda essa interação social dentro dos grupos e quando eles veem os outros projetos funcionando, porque, por incrível que pareça, mesmo que você dê a ideia de um projeto, nem todos vão construir o robô igual, né? Vão ter ideias hiper diferentes, aí um vai observar o outro e aí acaba essa troca de ideias, acaba essa assimilação, né, de conhecimento um do outro ali, eles trocam essa informação e o outro vai lá tenta melhorar e, ah, o dele funcionou, mas, ah, o dele tá feio, não gostei, e ele vai lá, pega a ideia do porquê funcionou, tenta pôr no robô, então tem toda essa pesquisa dentro dos projetos, eles acabam pesquisando o projeto do amiguinho, olhando, tentam fazer o deles e acabam trocando informação, né, então tem toda essa parte mais social também, ajuda bastante na interação deles. Ora, eu acho que a minha conclusão vai muito na ideia também de que você utilizar metodologias ativas é o poder e robótica educacional te dá uma possibilidade grande de fazer isso, de colocar os alunos de forma mais ativa pra trabalhar, né, e se você for trabalhar mesmo com robótica educacional mais no sentido de abordagem pra você colocar o aluno mais ativo, tem um acesso, assim, não vou falar que é um simples, né, um acesso simples, um acesso fácil, mas é um acesso muito possível, assim, muito possível pra você começar a trabalhar aí com os seus alunos. Eu sou um defensor também do ensino de robótica em si, porque eu acho que a robótica como conjunto de conceitos, ela tem muita coisa que é importante pra vida das pessoas, mas não necessariamente todo mundo precisa em si desenvolver robótica, e você pode trabalhar robótica educacional nesse sentido mais superficial da robótica, mas não é superficial no ensino, né, de uma forma mais geral, é como a Líria falou nesse lance de experimentação e tal, olha só que legal, por exemplo, um aluno constrói uma maquete, e naquela maquete, por algum motivo do tema ali, tem um catavento, por exemplo, e você consegue, assim, de uma forma simples, fazer com que aquele catavento gire quando algo se aproxime dele, sabe, é você colocar um sistema simples, assim, que você desenvolve em uma semana, com um sensor lá, que mede distância, e quando você aproxima daquele catavento, ele começa a girar através do motor, e olha só que potência que isso tem quando o aluno vê isso, você fala assim, nossa, legal, maquete ali, beleza, catavento, legal, aí aproxima, o negócio acontece, sabe, isso tem um despertar, que é a grande sacada do ensino, e que hoje está ficando cada vez mais difícil, né, os alunos se despertarem para algo e querem entender algo, né, se despertar essa curiosidade, despertar essa vontade de interagir, essa vontade de se envolver, e de engajar de fato com o conteúdo, ou com algo que ele está fazendo e está aprendendo de fato na escola. Então, eu acho que você consegue sim introduzir, né, a ideia gerada ao robótico educacional, mais as suas aulas para colocar os seus alunos mais ativos, a gente está aqui para te ajudar com isso também, enfim, sempre desenvolvendo conteúdo para vocês aqui também, para mostrar um pouquinho sobre o que a gente faz, como que a gente faz e como você pode fazer também, né, desde essa parte mais superficial da robótica, mas não superficial no ensino, colocar o aluno mais ativo, até mesmo se você quiser ensinar robótica de fato para os seus alunos, que eu sou um defensor, pode desenvolver várias habilidades, além da robótica ensina, para você aprender robótica, é igual matemática, a gente fala assim, pô, matemática é importante não só para você aprender a somar e tal, é importante para você realmente ter uma, uma, sei, uma cidadaninha, uma vivência social, assim, eu acho que a robótica está cada vez mais, a robótica mesmo, está cada vez mais importante na vida das pessoas também, então é isso, vem com a gente. Bom, então é isso, a gente viu aqui um pouquinho a diferença, né, dos termos robótica educacional e robótica, discutimos um pouquinho do sentido lá, do Seymou Papert, da robótica em si, e vimos um pouquinho de como a Iada trabalha também, do que ela usa, como é que eles trabalham. Segue a gente no Instagram, assine o nosso canal no YouTube, segue a gente no Spotify, a gente tem uma página no Facebook também. E a gente tem um blog, se vocês quiserem ler algumas coisas aí também, tem bastante coisa interessante lá. Eu sou a Tami, e até o próximo podcast. Tchau, tchau, galera. Valeu, turma. Tchau, tchau.